Eu tenho três porra! Meu nome é Igor Guilherme Invejoso se dói Nem lá no Metaverse Você vai parecer com nós Novo alzinho ao lado, acarado em quadro Fumando um ice-back Traz a tal da pote que rete Tô com a minha azul e é de lente rubi Te liguei e renaque Não é isso, né? Pula, pula, pula Viver intensamente